E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje vou ver mais um vídeo de K-Pop. Bom, vou ver hoje mais um vídeo do Bangtan Boys, como foi a minha pedida aí nos comentários. O nome do vídeo que eu vou ver hoje é I Need You. Então se mais enrola, vamos ver o vídeo agora. Um, dois, três. Música romântica? Sério? Música romântica? Só escuto o piano. Mais nada Lleo 그만 eight 이제 너 안 가줘 못하겠어 먹 같아서 제발 핑계 같은 건 삼가줘 네가 너한테 일어난 돼 네가 한 모든 말은 안 돼 징실을 가리고 널 찢어 날 찍어 난 밑은 다 싫어 전부 가져가려나 네가 그냥 me but you want everything 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 제발 좀 꺼져 eine Me amei, me amei, me amei I need you girl Porque se me ama alone Se me desculpe com uma vida I need you girl Porque se me desculpe com a tinta Porque você precisa de mim I need you girl Você me ama I need you girl I need you girl I need you girl She just says I need you girl I need you girl It goes round and round I wonder if I walk again I wonder if I walk again I'm wrong I'm not alone I'll be wrong I can't deal with you I'm in my heart o meu coração I need you girl Why, me animal temer, pick you up E não precisar I need you girl Caso é meu amor I need you girl Me pots voar I need you girl I need you girl I need you girl I need you girl Girl, mais caram serai Dê-la-la-lo, pôl Girl, mais caramia O que é o que é que você quer dizer? Não há dúvida para mim Você pode me dar o último sinal Você pode me dar a volta O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Eu quero dizer que você quer dizer A CIDADE NO BRASIL Tchau. Porra, caramba A batida da música é boa, ela tá levada a ela legal, meio com dubstep A música é legal, mas parece ser um pouco depressiva, não entendo nada de coreano Mas pelo visual do clipe, pelo que acontece no vídeo, a letra M parece um pouco depressiva Um pouco não, muito depressiva Os caras sofrendo por causa de uma certa garota Um ali se matou tacando fogo em casa O outro acabou matando o outro cara que tava batendo nela O outro, teoricamente, ali se afogou, né? Achei um pouco errado fazer isso Porque, tipo, depressão é uma parada séria, velho Muita gente tem depressão Eu já tive depressão Minha última crise do final do ano passado foi foda, foi muito pesada mesmo Mas eu tô aqui firme e forte, cara, é muito complicado isso E meio que o BTS, que é bem famoso, né? Lá no mundo do K-Pop, fazer um clipe assim Meio que mostrando esses ataques mentais por causa de uma garota e tal Assassinato, suicídio, cara É meio complicado, velho Eu achei um pouco forte usar isso no clipe Tudo bem o cara ficar triste, lembrando de uma garota, precisando de uma garota Mas, velho, eu achei um pouco pesado demais passar essa mensagem no clipe Tô até me sentindo um pouco mal, velho Porque ver tanta cena assim, meio que tendenciando a depressão e tal Me deixou até um pouco desconfortável A música é legal, tem uma batida bacana Mas, velho, o clipe nesse clima, assim, não me agradou de jeito nenhum Enfim, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Pra ajudar o meu pequeno Zécio a crescer Quer sugerir algum vídeo pra eu poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários e fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao clipe de Aine Dio do BTS Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Fui!